Olá, muito bom dia para você. Feliz segunda-feira. Graças a Deus, mais um dia feliz, abençoado. Mais uma semana que nós começamos com o pé direito, declarando as vitórias, que essa semana será a melhor da sua vida, em nome de Jesus. Creia nisso e plante por isso, em nome de Jesus. Amém? Sexta-feira nós teremos apenas uma única reunião, às nove da manhã e, mais, durante todos os outros dias, os canais, tudo normal para você. Ok? Então, se esteja inscrito nos canais, participe, tenha sua rotina abençoada. Ok? Vamos, então, ler a nossa mensagem de hoje, que diz assim. Você pode perguntar, como vou fazer isso? E Deus responde com outra pergunta. O que é isso que você tem em suas mãos? Faça, realize com o que você tem. Quando nós vemos a história de Davi, por exemplo, nós vemos que ele não tinha nada. Não tinha altura, não tinha treinamento, não tinha armadura, não tinha espada, não tinha nada. Mas ele tinha o principal. Ele tinha determinação. Ele tinha fé. E ele usou o que ele tinha. O que ele tinha? Ele tinha uma pedra e uma funda. Então, não fica olhando. Ah, porque o Saul tem armadura, tem espada, mas não tinha coragem. Ah, mas o meu irmão aqui, ele tem treinamento militar, os meus irmãos fazem parte do exército, mas ninguém quis enfrentar. Então, não fica aí preocupado se você tem isso ou não tem aquilo. Ah, se você estudou, se você não estudou, se você tem dinheiro, não tem dinheiro. Se você tem capacidade aos seus olhos ou não tem, faça. Faça. O que é isso que você tem nas suas mãos? Ah, eu tenho isso. Então, usa o que você tem. Você tem criatividade? Você tem energia? Você tem saúde? Você tem disposição? Você tem foco? Usa o que você tem. Então, começa essa segunda-feira já com a cabeça diferente. Não fica aí parado, esperando o dia certo, o momento certo, a pessoa certa. Não. Faz acontecer. Dá a condição, mostra para Deus o que você quer e Deus vai te criar condições. Mas você tem que fazer a sua parte. O que é que você tem nas suas mãos? Faça. Realize com o que você tem. O que você tem? Faça. Use as ferramentas, usa a energia, usa a disposição, usa a inteligência que você tem e faça. Simplesmente faça. Você vai aprendendo com os erros, você vai se desenvolvendo. Quando você se abre para Deus, Deus vai te dirigindo. Vai para a direita, vai para a esquerda. Faça isso, faça aquilo. Mas faça. Não seja um peso morto. Não seja um inerte. Não seja um passivo, um acomodado. Tenha atitude. Se coloque na posição de rei, de guerreiro, de ousado, de pessoa valente, de pessoa determinada, de pessoa que quer mais dessa vida, que não quer ir simplesmente passar e não marcar nada, não deixar um legado, não fazer nada de relevante. Não. Marque a sua casa, marque a sua família, marque essa geração com a sua presença, com os seus exemplos, com o seu legado. Faça a sua parte. Tenha o valor certo. Tenha as convicções certas. Tenha o caráter do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar neste momento. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui, Senhor, na sua presença. Eu peço a tua bênção, a tua graça sobre cada pessoa, meu Deus, que o Senhor possa nos dar sabedoria, inteligência, para que possamos fazer as boas escolhas, meu Deus, e a escolha certa é te glorificar. Então, abençoa o nosso povo, para que tenhamos aqui pessoas corajosas, fortes, sinceras diante do Senhor, meu Deus, para que tenhamos aqui vitoriosos, meu Deus, grandes histórias, grandes testemunhos de pessoas que venceram barreiras, venceram obstáculos, e que o Senhor pôde confiar muito mais na vida delas, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai querido. Amém? Amém? E amém, graças a Deus, que você tenha um dia poderoso, um início de semana, e uma semana inteira feliz, de resultados, em nome de Jesus. E se o Senhor Jesus não voltar hoje, até amanhã. E se o Senhor Jesus não voltar hoje, até amanhã.